A Fundação Palmares completa 23 anos na difusão e preservação do patrimônio afro-brasileiro. A Fundação foi o primeiro órgão federal criado para a valorização da cultura negra. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo e conversa com o presidente da Fundação Palmares sobre os avanços nos últimos anos e os desafios para a cultura negra no Brasil. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. É importante lembrar que a Fundação Palmares foi o primeiro órgão público criado para a valorização da cultura negra e também para combater o racismo. E é para falar sobre isso que eu converso agora com o presidente da Fundação Palmares, Eloy Ferreira de Araújo. Presidente, são 23 anos. Muitos avanços nesse período? Muitos avanços nesse período e um motivo para poder festejar com muita intensidade nesse ano. Estamos antenados com os eixos do governo da presidenta Dilma, que acentua a erradicação da miséria e a erradicação do analfabetismo. Daí, estamos organizando, nesse 23º aniversário, um seminário para poder debater esse tema. A cultura como um veículo para a erradicação da miséria e do analfabetismo. Isso eu acho que é muito importante. Presidente, como é que a cultura pode contribuir, principalmente a cultura negra, para a erradicação da miséria? Bem, nós temos inúmeras oportunidades para poder pensar na economia criativa, na inclusão produtiva e como fazer com que todas as ações do governo se voltem nessa direção dos eixos do governo da presidenta Dilma. E isso vai, com certeza, ser consequente na erradicação da miséria e a cultura é importante para poder fazer dessa forma. Não a cultura não ser algo estanque, mas ser algo inclusivo, integrado. E um aspecto importante que nesse seminário nós vamos ter é o final do seminário. Nós queremos convidar todas e todos para, na quinta-feira, ter o show no Teatro Nacional de Desi Brandão e de Gog. Venha tirar seu ingresso porque nós vamos festejar com cultura, com alegria, o 23º aniversário da Fundação Cultural Palmares. É festejar com cultura, festejar com muita alegria, na erradicação da miséria e na erradicação do analfabetismo. Para a gente concluir, quais as principais políticas públicas do governo que o senhor destacaria nesse sentido? Eu destacaria que o principal é hoje ter uma política estruturante para a inclusão de negros e negras. E isso é a Lei nº 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Um documento moderno, vigoroso, para poder construir a inclusão de negros e negras para que tenham acesso aos bens econômicos e aos bens culturais como nunca antes na história desse país. Muito obrigado pela sua participação e pela entrevista. E parabéns pela Fundação, pelos 23 anos. Voltamos ao estúdio. Débora. Obrigada, Dilson.